Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Operação Viagem Segura para o Dia das Mães começa nesta sexta-feira e se estende até a meia-noite de domingo. Além do reforço na fiscalização, a operação contará com campanha no rádio e na internet e ações educativas. Não é feriado, mas o final de semana do Dia das Mães faz muita gente pegar a estrada. Tá indo pra onde? Eu tô pra Vênançoares. Visitar a mamãe? Vou passear um pouquinho. Lajado. Que final de semana especial esse? Tem que ver a mãe, né? Tem que comemorar com ela o Dia das Mães. Mesmo não sendo feriado, o Dia das Mães foi incluído no cronograma da Operação Viagem Segura. Uma ação conjunta entre o DETRAN, Brigada Militar, Polícias Rodoviárias e EPTC. Entre as 15 datas comemorativas em que a operação é realizada, esta é uma das mais violentas no trânsito. Entre 2007 e 2014, a média foi de 8,8 mortes por dia do final de semana. Número bem acima da média, de 6,7 nos demais feriados. Somente em 2013 foram 40 vítimas fatais. A primeira edição da Operação Viagem Segura Dia das Mães, no ano passado, já conseguiu bons resultados. Ela reduziu em 52,5% o número de vítimas fatais em relação a 2013. Ainda assim, 19 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas. Um levantamento feito nos últimos sete finais de semana do Dia das Mães, mostra que a maioria dos acidentes aconteceram à noite. 44% das mortes aconteceram no domingo. A Operação Viagem Segura busca a redução desses números. Muitas vezes eu tenho que trabalhar no domingo logo cedo, eu quero apressar a minha viagem. Ou muitas vezes eu tenho que trabalhar a partir da meia-noite, eu agilizo a minha viagem, aproveito o dia para comemorar, para festejar a família, a mãe. E acabo postergando o retorno para o início da noite ou final da noite, já estando possivelmente cansado. E aí eu começo a dirigir num retorno apressado e aí nós temos esta acidentalidade. Um mês depois do descarrilamento de um vagão de trem na Estação São Pedro, aqui em Porto Alegre, o serviço ainda não voltou ao normal. Os novos vagões da série 200, mais modernos e com maior conforto para os passageiros, seguem sem operar. Por enquanto, apenas os antigos, que têm menor capacidade, atendem a população. Todos os dias, aproximadamente 180 mil pessoas utilizam o serviço da Transurbe. Muitas fazem mais de uma viagem por dia. Mas essa locomoção não tem sido fácil. Eu utilizo todos os dias, pego no horário de pico, da 7h30, e está bem precário, quase não dá para entrar dentro do trem. O horário de pico é bem complicado, está bem complicado mesmo para o usuário. É muita gente para pouco espaço, né? Então, na minha opinião, está precário. Os novos trens da série 200 saíram de circulação há um mês. E essa alteração afeta, principalmente, o dia a dia dos passageiros. Ficou bem mais difícil, ficou mais lotado. Estava um pouco mais folgado. Dava para entrar, pelo menos dava para se localizar dentro do trem. Agora está difícil. As pessoas ficam na porta também, não tem como entrar. E como a gente tem horário para entrar no trabalho, né? Aí tu tem que dar um jeito de entrar. Os novos trens trouxeram conforto à população, mas ainda assim há uma grande deficiência, porque a demanda é muito grande. Mas também tem passageiro que não sente diferença nos serviços. Eles afirmam que tudo é uma questão de horário. Tudo igual. Com o trem novo e com o trem velho, está lotado igual o de manhã, né? O horário do pico é sempre lotado. Sempre tem lugar para sentar, sempre no escapamento. O horário do pico aí, né? E às vezes quando eu chego na hora do pico, é de 5, 5 minutos máximo. Então, para mim atualmente está bom. Para suprir a demanda, o número de viagens aumentou no último mês. De 266 para 272 por dia. O intervalo também é o mínimo, de apenas 3 minutos. Em nota, a assessoria de imprensa divulgou que não há previsão para os trens da Série 200 voltarem a operar. Eles seguem aguardando a avaliação das causas do descarrilamento do dia 7 de abril. Bom, e nesta manhã, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado promoveu um ato público conhecido como CINETASO. Um dos protestos ocorreu no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Professores e estudantes realizaram uma passeata nas ruas próximas à escola. O CINETASO começou por volta das 11 horas. O ato é uma manifestação em solidariedade aos professores paranaenses e uma reivindicação para que o governo do Estado negocie com os professores quanto ao cumprimento do piso nacional. Um novo CINETASO está previsto para o turno da tarde e abrange escolas públicas de todo o Rio Grande do Sul. Você está pensando em viajar para o exterior ou já finalizando as economias para partir? É, a cotação do dólar leva clientes e agências do turismo a negociações que podem viabilizar o passeio. A distância a percorrer em quilômetros, viajar para o exterior está mais distante por causa da alta do dólar. Com a cotação passando dos R$ 2,30 para cerca de R$ 3,00 em poucos meses, o movimento nas agências de turismo chegou a cair 20%. A questão do dólar hoje, por causa da economia, está uma loteria. A gente não pode afirmar, eu não vou te afirmar, eu vou torcer junto com todos os brasileiros que o dólar dê uma diminuída para a questão de importação, para tudo, é muito bom para nós. As companhias aéreas internacionais que vieram, investiram no Brasil, investiram em Porto Alegre, voo direto para Lisboa, voo direto para o Panamá saindo de Porto Alegre, voos diretos para Miami, eles sentiram essa baixa da procura. Nesta agência, destinos como os Estados Unidos estão perdendo lugar para viagens dentro do Brasil e até mesmo para a Europa, já que a cotação do dólar se aproxima do euro. Mas quem não abre mão de realizar o passeio dos sonhos, tem opções para negociar. Desconto na passagem aérea, uma negociação no câmbio, diminuindo um pouco o número de dias em viagens internacionais, estão pegando um hotel em categoria 3 estrelas, estão tentando uma melhor negociação com as próprias agências de viagem, buscando um descontinho, pegando um dólar promocional. Bom, no Brasil o turismo representa em torno de 3,6% do produto interno bruto, emprega direto e indiretamente mais de 10 milhões de pessoas. A perspectiva de crise econômica pode ou não pode afetar esse setor que é tão importante na economia? Bom, a gente vai falar sobre isso, um pouco sobre essa questão do turismo, do dólar, com o Danilo Martins, que é o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a ABAVE. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, tudo bem. Bom, o brasileiro está assustado, está gastando pouco na questão do turismo, crise, dólar, o que dá para se esperar a respeito? O brasileiro e o turista, claro, que se preocupam bastante com o custo da moeda hoje, do dólar, do euro, principalmente para as viagens para o exterior. Mas nada que não já tenha acontecido nesse país, né? Alguns anos atrás já tivemos o dólar em torno de 4 reais, né? Então não é nada novo. Não é nada novo. É que ele estava bastante barato, né? Então isso fez com que muita gente pudesse fazer viagem para o exterior que talvez nem imaginasse que poderia um dia fazer, né? Ele estava bastante 2 reais, então 2 reais era bastante... Só que isso para a economia geral do país também é complicado, né? Porque a exportação dificulta a exportação, aumenta muito produto importado, e aí o turista tem que se preocupar com isso, né? Sim. De um lado fica ruim, do outro lado fica bom. Você tem todo esse equilíbrio, toda essa balança que acontece. Bom, o começo deste ano, como é que ficou a questão do turismo? Houve um aumento significativo do dólar? O dólar chegou a 3,29. 3,29 foi uma das maiores cotações que teve, mais o dólar comercial. Mas o que se teve no começo deste ano? O começo deste ano foi bastante complicado, né? Porque é essa variação, essa oscilação do dólar que dificulta toda a parte de turismo. Porque as pessoas ficam na dúvida, se eu comprar hoje, eu estou comprando com um preço bom? Ou se eu comprar daqui a 10 dias, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 20 dias, será melhor? Então, a oscilação é o grande problema, faz com que os negócios parem. No momento que o dólar se estabiliza, as pessoas sabem quantos reais elas precisam para fazer aquela viagem. Então, é importante sempre que elas se planejam com o máximo de antecedência possível, com isso faz com que ela consiga organizar a sua viagem e viajar, fazer aquilo, o destino que ela gostaria de fazer. Então, já melhorou um pouco agora a partir? Já, a partir de abril já houve, nós notamos já uma tendência a melhorar a procura, pelo menos a procura bem maior. O dólar também houve uma certa estabilização, né? O euro, até comparando com o dólar, houve uma estagnação do euro, né? Os valores em euros permaneceram praticamente constantes. E isso faz com que as pessoas também, em alta temporada, têm que começar a se planejar. E aqui o Brasil, o que dá para esperar do Brasil? O Brasil teve, em relação a essa variação de dólar, ele sofre interferência também? O turismo aqui interno, no Brasil, sofre interferência também? O que o brasileiro faz nesse sentido? Sofre interferência, porque o turismo dentro do Brasil, nós temos um turismo muito caro ainda dentro do Brasil, né? Ele é um turismo ainda muito eletizado, ele não conseguiu ainda levar as grandes massas para o turismo brasileiro, por causa que o nosso custo, o nosso custo do Brasil é alto, né? O transporte, a hospedagem, todos os serviços são bastante caros. Nós precisamos ver uma redução. Claro que o dólar em um patamar mais elevado faz com que os preços em reais dentro do Brasil se tornem mais competitivos, tanto internamente como para o turista que vem de fora, né? Para ele ficar mais em conta e chegar e usar o serviço brasileiro de turismo. E o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul está dentro da normalidade, né? Dentro daqueles, é bastante... Dentro daquilo, não houve grandes oscilações dentro do Rio Grande do Sul. Não houve grandes oscilações. E o turismo de negócios também tem sido algo que também não sofre alterações nesse sentido? O turismo de negócios, nós tivemos uma queda, principalmente ano passado, por causa da Copa do Mundo, né? Houve uma travada em termos de turismo de negócios, eventos que estavam voltados para isso. Houve uma redução. Mas esse ano, a expectativa, pelo menos, do mercado indica que ele está dentro do normal, né? Talvez não com tanta gastança, né? Não com tanto custo mais alto, mas reduzindo bastante os custos, fazendo com que ele seja bastante mais econômico, né? E está aí. O turismo de negócios veio para ficar e vai continuar existindo. Bom, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda é o... Claro, o Rio Grande do Sul tem a questão da Serra Gaúcha, que é a região que mais recebe turistas, mesmo fora do estado e até mesmo do estado. Mas existem outras regiões em potencial que estão também recebendo outros tipos, outros turistas de outros estados que estão chamando a atenção? Ou não? Por exemplo, a fronteira do Rio Grande do Sul, por exemplo, deve ter sido uma queda razoável, acho, de turistas em relação por causa do dólar. A fronteira nossa, a nossa dificuldade é que a Argentina está também com muita dificuldade econômica lá, então o turista argentino não está vindo tanto para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? O Uruguai também dentro daquelas expectativas. O nosso problema é que a situação econômica não é só nossa, né? Nós temos nossos vizinhos também com uma situação econômica bastante difícil. E isso faz com que haja uma redução automática desses turistas vindo para o Brasil. Mas nada que não seja estazonal, né? Daqui a pouco as coisas se equilibram e elas voltam à normalidade. Tá certo. Agora estamos com o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, o Danilo Martins. Obrigado. Obrigado. De gentileza. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. E no final a gente vai ter também, no final aqui do jornal, nós vamos continuar ainda falando sobre opções de turismo, no final do jornal aqui do Rio Grande do Sul. A Fundação de Esportes do Rio Grande do Sul, FUNDERGS, lançou um edital para a construção de academias ao ar livre em municípios gaúchos. O edital prevê a participação de prefeituras e irá liberar até 20 mil reais para cada projeto aprovado. As prefeituras interessadas deverão apresentar o seu projeto até o dia 2 de junho. Mais três editais serão lançados. Nos próximos, as prefeituras municipais poderão apresentar projetos para a realização de eventos esportivos e para reformar ginásios e estádios. Informações pelo site www.fundergs.rs.gov.br ou pelo telefone 3215 9400. Lançado no ano passado, o projeto SAKTRI visa a formação de novos atletas de vôlei. A iniciativa é da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, uma referência gaúcha na modalidade. O projeto atende crianças e jovens entre 9 e 18 anos de toda a região do Vale dos Sinos. Quem tem mais detalhes é o João Luiz Klein, o Juca, que está aqui conosco no estúdio. Ele tem grande experiência em revelar novos talentos do esporte e está na Confederação Brasileira de Vôleibol. Boa tarde, João. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco do projeto, né? Quantas crianças e adolescentes são atendidos? A gente tem em torno de 120 crianças, né? Dos naipes masculino e feminino, de 9 a 18 anos, em diversas categorias, entre escolinhas esportivas, né? De vôleibol e as equipes competitivas, né? Que começam no mini, com 11 anos, e vão até o sub-18, que é a categoria Infanto. Bom, foi fundado, né? O projeto foi fundado no final do ano passado e as atividades começaram em fevereiro desse ano, se eu não me engano. O que dá para dizer, assim, sobre o trabalho realizado nesses meses? Bom, em fevereiro a gente formou as equipes, né? Que a Sociedade Ginástica, ela tem uma tradição muito grande no vôleibol, né? Desde a época da Frangossu, que foi a primeira campeã da Superliga, né? Masculina de vôlei. Então, lá surgiram muitos talentos, né? E aí o clube agora resolveu retomar as categorias de base, né? E com o projeto SAC-TRI, a gente começou essa fase inicial de organização das equipes. Então, a gente formou oito equipes, né? As categorias mini, mirim, infantil e infanto, nos naipes masculino e feminino. E começamos os treinamentos sistemáticos, né? Mas os treinamentos começaram, assim, do zero. As crianças e adolescentes não sabiam jogar, não sabiam as técnicas ainda? Como é que foi? A gente, lá no clube, a gente tem uma... a ideia da formação, né? Então, na realidade, a criança, ela procura o clube não só para desenvolver o seu talento, né? Mas também para a gente ensinar elas a jogar. Não é só para quem sabe jogar, né? No feminino, a gente estava numa situação mais atrasada. Masculino, as equipes já vinham sendo formadas há mais tempo. Então, a gente já está num patamar mais adiantado, né? E no feminino, a gente iniciou praticamente do zero, né? Mas a ideia do projeto, ela é desenvolver os talentos, descobrir os talentos, né? E desenvolver elas, né? E existe, assim, expectativa de surgir um grande talento, um profissional do vôlei? Bom, o projeto, a gente tem bastante tempo já que trabalha nessa área, então a ideia é que surjam, né? A gente tem uma base grande, né? De uma pirâmide para tentar trabalhar com muitos jovens e a gente consiga, talvez, um ou dois atletas que venham a virar realmente um atleta de ponta, né? A gente já teve casos, André Heller, né? Que passou, que foi formado na sociedade ginástica, que foi campeão olímpico no Brasil, né? A gente teve, na outra passagem que eu trabalhei no clube, a gente teve a Martina Roese e a Betina Schmidt, que era filha do Jorginho, foram campeãs mundiais pela seleção brasileira. Bom, só para encerrar, então, quem quiser participar, como é que pode fazer? Tem um processo seletivo? Bom, o processo seletivo e de chegada, ele é sistemático o ano inteiro, então, quem quiser participar é só procurar o clube, né? A gente faz um teste e vai encaminhar ele para a equipe de treinamento, que ele se adapta conforme a idade dele e o nível técnico que ele está. Tá certo, então. João Luiz Klein, coordenador do projeto SAC-TRI, muito obrigada, então. Boa tarde. A Casa de Pedra, em Caxias do Sul, é um dos museus mais visitados da serra. O local retrata a vida dos imigrantes italianos no final do século XIX. Mais de 15 mil turistas conheceram a casa somente em 2014. Uma casa de mais de 135 anos. Essa é a história da Casa de Pedra, referência turística de Caxias do Sul, que no ano de 2015 completa 40 anos de museu-ambiência. Uma casa de pedra é uma casa feita no período colonial, no período da imigração, melhor dizendo, que para a época era apenas uma casa. Eles não tinham recursos para comprar esses materiais para construir a casa e começaram a recolher pedras que eles encontravam no terreno, na costa do Arroio Marquês do Erval, o popular Tega. Então, essas pedras começaram a ser empilhadas e entre elas foi feita uma massa que era basicamente de barro, gordura animal. A casa demorou 10 anos para ficar pronta. Em 1913, a casa foi comprada por uma outra família. Essa família eram os Bruneta e eles construíram uma outra residência de madeira que ficava logo à frente da Casa de Pedra, onde hoje tem a Parreira. E eles foram morar lá e, a partir desse momento, a residência em pedras passou a ser um comércio. E esse açougue vai passar aqui na casa até 1946 e, nessa época, a casa foi vendida para a última família. Essa família eram os Tomazoni, então vejam que são quatro famílias da etnia italiana. E eles passaram a alugar a casa de pedra. O último registro que nós temos é que a casa foi um armazém. Em 1974, o município de Caxias do Sul negociou com a família Tomazoni e tornou-se proprietário do local e instalou o Museu de Pedra logo depois. E aí, então, em 1975, comemorando o centenário da imigração, foi inaugurado o Museu Ambiência Casa de Pedra. Do lado de dentro da casa, a história retratada através de objetos, da arquitetura e também contada pelos mediadores. que, a cada visita, dissertam sobre a imigração e a cultura da época. Essas três peças são originais da casa e, junto com ela, tem 135 anos. Lucas conta que, naquela época, as famílias buscavam adquirir as maiores pedras para erguer suas casas. Diz a lenda que, quanto maior a pedra, maior, então, o poder aquisitivo das famílias. E as histórias não param por aí. E olha, as curiosidades da época são muitas. Como, por exemplo, esse berço que passou por 15 bebês. Ou ainda, as camas, elas eram mais curtas. Isso porque as pessoas não deveriam se esticar. Elas diziam que somente os mortos devem se esticar. Você sabia também que um roupeiro, por exemplo, era um artigo de luxo naquela época? Isso porque as pessoas não tinham roupas suficientes para preenchê-lo. E, quando isso acontecia, elas eram tidas como famílias abastadas. O museu recebeu, somente em 2014, mais de 15 mil pessoas, sendo mais de 500 de fora do país, com destaque aos italianos e latinos. O mês da Festa da Uva, geralmente, é o que mais atrai visitas. As excursões também são inúmeras. 115 só no ano passado. Quando se fala em Rio Grande do Sul, elas lembram de quê? Bom, principalmente dessa questão do gaúcho em si, da cultura do Rio Grande do Sul. A musicalidade também, que eles curtem bastante. E, sem contar, o churrasco tradicional. Kátia diz que o Rio Grande do Sul está na moda e que muita gente quer vir para cá. Eu estou gostando porque toda a questão não é só cidade bonita, mas a cultura também. E o Sul parece que está na moda, ativamente. Todo mundo fala tanto que a gente veio para ver como é. Mas você está adorando, pessoal. A Casa de Pedra está aberta à visitação de forma gratuita o ano todo. De terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Está aí uma opção, né? O dia das mães, domingo, o pessoal já aproveita, faz uma viagem, dá um presente para o dia das mães. O dia das mães aproveita, conhece Caxias do Sul, a Casa da Pera. Muito bonita a casa mesmo. Está certo. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura. E nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Um bom final de semana para você. Bom final de semana, bom dia das mães. Boa tarde. 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 Boa tarde.